Não dependa de pessoas para torcerem para você, seja você o maior torcedor, porque se você depender de outros para torcerem para você, você está perdido. Pensa quando Pedro saiu do barco para andar naquela noite escura em cima d'água, o que você acha que os discípulos dentro do barco ficaram falando? Isso mesmo, vai Pedro, é ruim, vai afundar, quer ver que vai afundar, já já, ó. Isso é louco, é louco, andando em cima d'água, esse palhaço, Jesus já estava chegando. E quem é que andou em cima d'água? Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, você ficava onde? Claro, nós queremos viver um incrível, extraordinário, sensacional, mas não queremos sair do barco. Quem fica no barco só conta a história dos outros. Quem sai do barco conta histórias a respeito de si mesmo. Está na hora de você contar suas próprias histórias.